O Governo do Estado recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratini o comando de greve do Ceper Sindicato. Na audiência, o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, apresentou uma nova proposta para o fim da greve da categoria. Uma das solicitações que tinha sido do sindicato, nós acatamos, que é a retirada da PEC da 257-2016, que trata do artigo 35 da Constituição do 13º do salário mínimo. Também, agora, nós apresentamos a necessidade da pauta principal, que é o pagamento em dia, da adesão ao plano de recuperação fiscal do Estado do Grande Sul e também a operação do Banro de Sul ser bem-sucedida. Só nessas condições que nós teremos a possibilidade de pagar em dia os salários. A reunião contou com a presença do secretário da Educação, Ronald Krummenauer. A expectativa é uma volta à normalidade das aulas. Hoje nós já temos uma greve que não abrange muitas escolas, são menos de 3%, mas, de qualquer maneira, a vontade da Secretaria da Educação, e sempre foi essa, é podermos refazer o calendário de 2017 para poder acabar o mais rápido possível, principalmente nas escolas que estiveram esse tempo todo paralisadas, esses mais de 50 dias já paralisados. E também, algo que foi colocado na reunião e foi ratificado pelo governo, é o compromisso de não demitir os professores temporários, os contratos temporários, que já tinham sido tornado público, e ratificamos também essa informação. E contando com essa bem-sucedida operação no Banro de Sul, que deve acontecer no final de novembro, no início de dezembro, e com isso, a partir do final de dezembro, podemos voltar a uma normalidade, não só de pagamento dos servidores da educação, como de todo o executivo e também de uma retomada dos investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto